Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House to Be. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar bloco de rede social no Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página do painel do WordPress. Então, já estou aqui no painel. E o que nós vamos fazer em seguida é acessar uma página com o Elementor. Então, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na aba de páginas. Vamos clicar. Será, então, aberto a aba de páginas. Aqui vai ter todas as páginas que você tem criado. Ou ainda não tem nenhuma, eu vou criar uma nova para esse vídeo. Porém, você pode entrar em qualquer uma que tenha o Elementor. Então, o que eu vou fazer é vir acima, clicar em adicionar nova página. Será aberto o editor de páginas. E aqui, vamos ter a opção de adicionar título. E eu vou colocar como página tutorial. Então, vai ser apenas um nome de exemplo. E agora, depois de colocar o título, nós vamos acima, clicar no botão editar com o Elementor. Será, então, aberto a página do editor do Elementor. E aqui no lado esquerdo, então, vai aparecer todos os blocos do Elementor e do Elementor Pro, que é o Elementor Pago. E o que nós vamos fazer, então, aqui a página, ela está em branco. E logo no meio, aqui eu vou clicar no ícone de mais, escolher uma estrutura. E eu vou escolher a primeira, e que vai ter uma estrutura base apenas para a gente poder estar seguindo esse tutorial. Então, agora, o que nós vamos fazer é vir, então, aqui do lado esquerdo e descer a tela. No começo, vai ter a opção dos básicos. Depois, vai ter o Pro, que é a opção dos pagos. Então, eu vou diminuir, pois a gente está usando o Elementor gratuito. E, em seguida, vai ter o Geral, que são algumas opções gratuitas também. Então, o que nós vamos fazer é vir aqui um pouco mais abaixo, na opção de Geral, no ícone de ícones sociais. Então, nós podemos clicar e arrastar até onde a gente quer colocar no site. Então, eu vou colocar aqui na seção. E eu vou colocar ali, já vai adicionar os ícones das redes sociais. Por poder, ele adiciona Facebook, Twitter e YouTube. E eu vou adicionar, vai aparecer do lado esquerdo, então, a opção de ícones sociais. Como eu falei, ele vai mostrar as três opções, Facebook, Twitter e YouTube. Para editar, você vai clicar em cima da rede social. E aqui, você consegue, então, escolher o ícone da rede social. Então, aqui está o Facebook. Podemos clicar e, por exemplo, alterar para outra rede social. Aqui, ele já vai mostrar diversas redes sociais. Então, tem Facebook, LinkedIn, Pinterest, Spotify, Skype, sem de tudo. Tem várias redes sociais. Tem o WhatsApp, o WordPress. Então, tudo o que você desejar, tem aqui disponível. Então, você pode escolher a rede social. Vou alterar, por exemplo, do Facebook para o LinkedIn. Então, é só clicar no ícone e vir no lado da direita em Inserir. E, automaticamente, ele já mudou e também já mudou lá no LinkedIn. Abaixo, tem o link. E aqui, você vai colar o link da sua rede social. Então, por exemplo, eu vou colar aqui o link do LinkedIn. Então, você pode colocar o link da rede social. E, em seguida, vai ter a opção de cor. Aqui, em cor, tem a cor oficial. Você pode clicar ou selecionar a opção de personalizar. E aqui, em personalizar, você consegue alterar a cor primária. Então, vai ser a cor, basicamente, de fundo. Você consegue selecionar a cor que desejar. E a cor secundária vai ser a cor do ícone. Então, você consegue editar e colocar a cor que você achar melhor. E, feito isso, o mesmo procedimento para todas as redes sociais. Você consegue deletar. Aqui, no lado da direita, pelo X. Então, você consegue deletar uma rede social. E consegue duplicar ela pelo ícone do papelzinho. Então, você consegue duplicar e deletar. Além disso, consegue clicar no botão Adicionar Item. E, com isso, vai adicionar mais redes sociais. E você vai fazer o mesmo processo. Alterar o ícone para a rede social que você quer. E colocar o link da rede social. E usar ou a cor oficial, ou uma cor personalizada que você preferir. Em seguida, você tem a opção de forma. E aqui, em forma, vem como arredondado. Mas, você consegue alterar para quadrado. E consegue alterar para círculo. Então, você consegue escolher qual vai ser a forma das redes sociais. Você consegue definir as colunas. Então, aqui você consegue colocar se desejar uma coluna, duas colunas. E aí, ele vai alterar conforme a quantidade de ícones. E você também consegue mexer no alinhamento. Se você quer que fique no lado da esquerda, centralizado ou na direita. Então, essas configurações que você pode fazer aqui das redes sociais. Você pode vir acima, na opção Estilo. E em Estilo, você consegue, então, alterar a cor dos ícones. Então, como ele vai ficar para todos, você pode deixar a cor oficial ou personalizar. E aqui, você consegue definir uma cor. E aqui, a diferença é que lá, ele vai alterar separadamente. Aqui, ele vai alterar de todos. Então, você consegue configurar a cor para todos em um único local. Você consegue alterar o tamanho. Então, consegue aumentar e diminuir o tamanho em pixels. Consegue mexer no pending. Que seria, então, o espaçamento interno entre o fundo e o ícone. Consegue alterar o espaçamento entre um ícone e outro. Então, consegue diminuir e aumentar. Tem a opção de espaçamento entre linhas. Tem a opção do border type. Você consegue colocar uma borda também nos ícones. E aí, você consegue colocar a borda e definir o tamanho da borda. Consegue alterar a cor da borda. Então, pode colocar a cor que você desejar. E também consegue mexer no arredondamento, mas aí, ele vai mudar a forma do objeto. E você consegue configurar a opção ícone ao passar o mouse. E aqui, tem a opção de animação. Então, você pode colocar, por exemplo, animação. E sempre que você colocar a mão no ícone, ele vai fazer uma animação diferente. Então, tem várias animações. E você fica ao seu critério para escolher a animação que desejar. Ou não colocar nenhuma animação. Então, fica 100% ao seu critério. O que você preferir. E são essas configurações que você consegue fazer aqui nos ícones. Tem a opção de avançado. E aqui é a configuração padrão de todo o bloco. Então, tem o layout que você pode mexer no Mading, no Pending, na largura, no alinhamento, no CSS. E algumas outras configurações. Mas isso é padrão de todos os blocos. E após você adicionar as redes sociais, basta salvar para publicar no seu site. Para salvar, vir no lado esquerdo, inferior. E clicar no botão atualizar. E após isso, agora já foi salvo. Com sucesso, você já conseguiu adicionar as redes sociais na sua página. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. Tchau.